Fala aí moçada, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos lá para mais uma Gameplay Peço para você, se você não é inscrito, se inscreva Vamos jogar esse modo de jogo aqui Boots da Coordenação, que é o Capetino Eu não gosto muito, mas é o que tenho Vamos ver se mudou alguma coisa Vamos ver lá Ele não dá pontos de maestria É ruim, isso Deveria dar, né? Contra a fila Hummm Vou jogar só para zoeirinha mesmo Com quem que eu vou? Com quem que eu vou? O de galho É hora de fazer a diferença O de galho O colosso Do que eu vou? O que eu sou? O que eu sou? É hora de fazer a diferença Que eu sou? Up, 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 Up... ai tem medo de rato olha o rato aqui olha o rato aqui olha o outro aqui olha é de seu namoradinhos dois ratinhos é o rato fedorento rato fedorento do long pwitch pwitch cara esse modo é muita apelação, vocês não tem noção eu não gosto muito porque é muita apelação sabe sem graça? vamos mostrar pra vocês eu queria jogar muito nesses próximos dois fim de semana que é nesse fim de semana do dia 20 cadê meu calendário? dia 28 29 e 30 certo? dia 28 29 e 30 hoje é sexta-feira e finaliza só na segunda e pro próximo dia 4 e dia 5 próximo de semana 4 e 5 também é esse modo de game eu queria muito jogar exaq exaq faz um ano um ano que não não aparece mais muito legal exaq eu lembro que eu joguei exaq a última vez foi quando não tinha ainda o replay disponível tinha nem criado ainda o modo replay foi a última vez que apareceu exaq nunca mais eu acho que eles removeram acho que eles deram eles desistiram daquele modo de jogo é bem legal que música será que está passando aí em? que vocês estão ouvindo? eu não escuto ela vai ficar muda pra mim espera que seja uma música legal espera que seja uma música legal Ash copy do portal vai entrar ou não vai essa partida? ela já piscou 3 vezes aqui eu estou com 6% eu não sei por que nossa tá zoado hoje esse servidor do LoL olha só olha só todo mundo carregando tudo junto ó de 19% já caiu todo mundo 100% vai entender soco da justiça não jogo de galho eu comprei galho faz pouco tempo comprei galho essa semana pelo que eu estou fazendo aqui ele é pra fazer mesmo ele é um aquele campeão que você decide sabe quando tem esses aqui ó itens essenciais uma bota e um véu os padrão um item dois itens de dano de AP dois itens de AP um item de armadura você decide eu vou fazer ele eu vou fazer ele AP vamos para a certa vida poder de habilidade vamos começar fazendo essa aqui eu vou para você ou melhor ou melhor ou melhor ou melhor cadê? você vai poder de habilidade e arranje outra estátua para me substituir tenho assuntos a resolver vamos lá não vai quebrar ninguém você não vai quebrar ninguém você está me entendendo? você está me entendendo? deixa eu diminuir essa acho que está bem baixo já deixa eu desmarcar isso aqui vamos ver se vai ficar melhor não ficou pior aqui o meu mouse acabou a pilha ainda bem que não é uma partida normal tem um arão tem um arão que ele está bravo ali então acabou a pilha em um momento importantíssimo se você está parado lá dentro do da paz e beleza O problema é quando você tá largado no meio do mato, não dá pra ir Aí, ferrou Ferrou tudo Tá me enganando Deixa eu voltar esse aqui Não, nem esse aqui não Tá meio ronzinho, né? Morri Gente, é muito chato esse modo Só tô jogando mesmo pra mostrar Esse modo é muito chato Deixa eu jogar 30 FPS Forçar o jogo é só voltar 30 FPS Ficou legal, né? Tô travando Vamos forçar ele a jogar a Oda aí pra um 120 É que eu tô gravando aos 60 Nunca fui a muitos lugares Então eu gosto desse aqui mesmo Não tá pela chave, mamão Caramba, mamão já tá com a ult Aqui eles usam tudo Tudo que você pode imaginar Eles estão usando aqui É escudo de outro campeão Tudo Ó, e tá vindo o Blue aqui, ó O Blue tá vindo aqui, ó E detalhe, você não pega o efeito do voo Só mata Bem, o Mecpress caiu muito Vou colocar ilimitado Eu não vou voltar pro pedestal Por enquanto Por enquanto Por enquanto Por enquanto Por enquanto Já se dá até cá Ele tava desconectado Olha lá, olha Ele faz a ventania do Yasuo E detalhe, ali nem tem o Yasuo Olha só a torre, olha a torre, ó Essa torre foi enfeitiçada Algo É BAT Atenha E A torre não é o seu lugar mais seguro porque ela está enfeitiçada A torre foi enfeitiçada Olha lá, todas as torres estão enfeitiçadas Aqui no mapa, se não me engano, fica mostrando o que eles vão pegar Não vai, ele não pula? Ele não pula a parede? Olha lá, está vendo? Estão mostrando no mapa qual é o próximo bicho da selva que eles vão... Morri! Quase Caraca, muito ruim isso, hein? Essas torres O que eles vão acabar agora, né? Olha, vai ser os lobos aqui agora, olha Se você não vir, não fizer Eles vão para a line E aí E aí Opa Olha lá Não deu tempo nem de usar o F Nossa Veio 5 aqui também Aperteu errado Aperteu errado, era para ter apertado Vou vir Complicado Complicado O negócio é complicado Tem um macaco ainda Complicado 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 Aquele sol está pedindo eu morrer, estou sentindo isso. Uau! Já era. Vai vir o capetinho, daqui a pouco. Ué, travei? Como assim? Como assim meu? Eu travei, eu untei ali. Não entendi muito bem a ult do galho não. Ninguém me mata. Acabou. Gravou muito. Travou demais. O capetinho nem apareceu. Capetinho, capetinho. Que loucura, está tudo bugado. Eu deixei. Apecar. Bem, espero que essa gravação tenha sido legal para vocês e vocês viram que esse mapa é muito chato. Olha, vitórias em uma, duas derrotas. Ou seja, eu joguei esse modo duas vezes com esse. Não gosto desse mapa aleatório. Mas eu vou gravar uma outra agora. Esse vídeo fica por aqui. Acompanhe o próximo que vai seguir na sequência. Até mais. Até mais.